Música Apenas o que o meu tem novo vai ficar bem lindo, ele vai cair a lama Não vai tirar como? Ele é pesado demais pra puxar Mas ele não consegue puxar sem esse vagão pequenininho Os vagões de carregação Alô, ele conta a história Ai, eu queria brincar com a minha machinha É basicamente isso Ai, pode ver essa foto, eu não quero foto, mãe Tá gravando? Não Mas é rápido que eu não quero Bigão Tá mesmo? Olha o que é só subindo Coloca aí a rima Olha a rima Onde eu ouvi, eu estava fazendo uma coisa com papel Uau, divertido E o que você fez? Ela não quis É uma coisa extra especial De qualquer forma Quando eu estava... Não 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 Terminando Bento sobrou e rebotou de embora E onde é que foi? Lá pra cima No fogão Minha Coisa extra especial Está bem na beiradinha dessa terra Lá é um toquete para pegar de volta Os bobões podem ser perigosos Não precisa chorar, pessoal Vocês vão recuperar a sua... Porto Qual o que? Que eu odeio pra você Vem cá Comigo Tá bom, mãe? Tá bom Então deixa eu pensar Tá Mas vem aqui Vem aqui, mãe Vem aqui, mãe Vem, mãe Vem, mãe Como é que é? O Cigol Por que o Cigol Não corte, minha chata Tá Cuidado Vamos tirar essa pasta de dente Desse tubo gigantesco Eu vou tentar Quebrar e cair O vaso do dente Desse bebê É um horror Tem medo Desligar Vamos pegar o zúmer Podemos navegar pelo mar Até a ilha do mundo Mendo O que é isso? O meu tem Tá quebrado E cair Igual a rama É porque Os tiros Tá quebrado Mas os mais Quebrados Os tiros Ficaram malucos Os tiros Mas quebrou Um tiro Mas os tiros Quebrados Que não tem Caiu Os vagões Ficaram Muito zangados Mas ele Ficou malucos Porque Os vagões Ficaram Disse Porque 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 Os cachorros Bateram E ele Caiu O macho E Godou Uma melaca E eu Que lá Tava Sem noção Para eles Apertei Apertei Isso aqui Com as mãos Vai ser Muito Difícil Eu Tive Uma Ideia Tava T dage Dei Tava E Tava Tava